É, essa brisa aqui é diferente, né? Não, pode deixar, fica em paz. Eu acho, faz tempo que eu não conto essa história, tá? Essa história chama uma menina que se chamava Téria. Em Mascate, lá de Alagoas, chamada Mar Vermelho, tinha o seu Adrindo e a Dona Luzia. Eles eram um casal desses nevestinhos que saiam para dançar, brincar, eles sorrindo por aí, né? Que eram muito, muito, muito apaixonados por crianças, que não tinham filho. Um dia, quando a Dona Luzia se engravidou, foi só alegria. Todo mundo ficou na expectativa, será que é menino, será que é menina? E eis que o dia chegou. A Dona Luzia deu à luz a uma linda menina. O seu Adrindo foi logo falando. Ai, eu quero que minha filha seja a menina mais especial e linda de todo esse mundo deste. Então, para isso, o nome dela vai ser bem especial. Eu vou batizar essa menina de pedra. Nunca ninguém vai esquecer o nome dela. A Dona Luzia achou aquela ideia linda e as duas foram lá embassar a menina de pedra. No começo, era tudo normal para a menininha velha. Ela brincava normal como todas as crianças, se divertia, gostava de comer aquelas comidas maravilhosas que só o Nordeste tem. Só que um dia, quando ela entrou na escola, ela percebeu que todas as outras meninas tinham nomes de flor. E só ela tinha nome de pedra. E ela ficou com aquilo na cabeça. E toda vez que uma menininha perguntava qual era o nome dela, as meninas sorriam e zombavam dela. Ela começou a ficar triste, triste, triste e pensativa. Por que será que meu pai me deu um nome de pedra? Foi então que um dia, a professora, numa aula normal, começou a explicar para todo mundo ali que Deus era o Criador de todas as coisas. Foi então que a menina levantou a mão miudinha, 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 e perguntou, professora, se Deus é Criador de todas as coisas, é Deus que dá as ideias do pai da gente? A professora disse que sim, que Deus, ela dava as ideias para os pais através da inspiração. Pronto, achei o culpado da minha graça. Era Deus. Bem, ela, mais uma vez, levantou a sua mãozinha pequenininha, e falou, professora, onde é que Deus mora? Aí, a professora disse, como todas as pessoas daquela cidade, que Deus morava no céu. Pronto. Agora, a menina pedra já sabia com quem reclamar. Então, ela procurou naquele lugar uma árvore, a árvore mais alta que tivesse, para que ela conseguisse ficar perto de Deus e pudesse reclamar para Ele tudo o que ela tinha para reclamar. Quando ela encontrou a árvore mais alta, ela subiu com tanta dificuldade, tanta dificuldade, e lá do topo, ela soltou o velho. E reclamou, 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 Deus esbravejou. Mas Deus não respondeu nada. A menina ficou tão brava. Ela falou, eu acho que Ele não me ouviu. Então, ela saiu em busca de uma montanha, aquela montanha mais alta. Lá em Mar Vermelho tem muitas montanhas, muitas, 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 muitas. Então, quando ela descobriu uma montanha bem alta, ela subiu no topo, com toda dificuldade, e soltou o velho. Reclamou, 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 reclamou. E Deus nada respondeu. A menina ficou tão triste. Tadinha. Ela voltou para casa, porque já era um pouco tarde, e ficou matutando na sua cabeça de menina. E como é que ela ia fazer, Deus ouvia a reclamação dela. Então, ela teve uma ideia de criança. Ela resolveu fazer um desenho com toda aquela reclamação. E ela caprichou, botou o giz de cera e fez um desenho bem grosseiro. Enrolou na ponta de um cipó, subiu numa árvore e jogou para ver se Deus pegava. Mas Deus não pegou, o papel caiu. A menina, então, desceu da árvore pequenininha, encostou sua cabeça nos joelhos e pôs-se a chorar. Naquele momento, uma chuva bem fininha começou a cair no sertão. A menina ouviu um passarinho de longe, que pousou bem em cima da sua cabecinha. Com seu dedo mindinho, ela fez um galho para o passarinho, que subiu, olhou para ela nos olhos e começou a cantar mais bonito ainda. Ela, olhando para o passarinho, perguntou, Passarinho, tu é Deus? E o passarinho cantou mais lindo ainda. Ela disse, então, para o passarinho, Será que você não sabe falar minha língua? Passarinho, eis, eu não entendo. E o passarinho saiu voando. Como se quisesse que a menina o seguisse, ele voava e olhava para trás. Cantava tão lindo. Ela não ia ter a chance de reclamar com Deus. Então, ela saiu no encalço do passarinho. O passarinho ia e ela corria atrás. O passarinho ia cada vez mais dentro da mar. Ela ia atrás. Foi então que, quando ela percebeu, ela estava no caminho de pedras. Mas não eram qualquer pedra. Tinha pedra de tudo a qualidade. Pedra grande, pequenininha. Pedra amarela, verdinha, azul. Tinha pedra quentinha, pedra fria. Pedra pontuda, redondinha. Quando ela percebeu todas aquelas pedras lindas, ela se sentiu muito feliz. Ela pensou, Eu também sou linda com essas pedrinhas aqui. Foi então que ela pegou um monte de pedrinha, botou no seu bolso do vestidinho que tinha e voltou para casa feliz. Já era tarde. Ela agradeceu o passarinho e foi simbora. Quando ela chegou no caso, naquela noite, a dona Luzia, sua mãe, sentou a menina no colo e disse para ela, Minha filha, hoje a mãe vai te ensinar a coisa mais importante do mundo. Tu vai aprender como é que nós fazemos para falar com Deus. A menina pedra disse, Ih, mãe, eu já sei faz tempo. E contou todas as suas andanças para a mãe. Contou da árvore que subiu, da montanha que subiu, do desenho que fez e jogou para o alto e contou do passarinho que era Deus. A mãe ficou muito feliz com as histórias da menina pedra e ganhou uma pedrinha de presente. Ela disse assim para a mãe, Olha, mãe, toda vez que alguém lida o meu nome, eu vou dar uma pedrinha bonita, porque a pessoa vai conseguir ver que a beleza está nas pequenas coisinhas. Assim como eu ouvi, Deus não passarinho. Obrigada.